RADIO ACTIV RADIO ACTIV Oh, 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 oh RADIO ACTIV Levanta o copo que chegou ele mesmo DJ DN no beat? Acertou, me derrabe RADIO ACTIV Eita, a metralha dos boys Feliz Natal nação O beck vem Buceta vai Chama, então vem meu bem Joga o sextinho pro pai Tu sentou porque quis Então cai, 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 cai Foi tudo o que acontece aqui A final é ficar ciente Tudo o que acontece aqui A final é ficar ciente Vai dar bucetinha Vai sair contente Vai dar bucetinha Vai sair contente Vai dar bucetinha Vai sair contente Brota aqui na base Rei do beat Dá o que tu gosta Na rave do DJ Shoi Pode ir pra que ela descontrola Então vem que nós te bota Vem que nós te bota Então vem que nós te bota Te bota, te bota Então vem que nós te bota Vem que nós te bota Então vem que nós te bota DJ DN no beat? Acertou, me derrabe É Rei Vitar É DJ Shoi O beck vem Bucetava Chama Então vem meu bem Joga o sextinho pro pai Tu sentou porque quis Então cai, 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 cai De boca, tu cai, a bunda, tu cai, 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 cai Foi tudo que acontece aqui A final é ficar ciente Tudo o que acontece aqui A final é ficar ciente Vai dar bucetinha, vai sair contente Vai dar bucetinha, vai sair contente Vai dar bucetinha, vai sair contente Brota aqui na base, rei do beat, dá o que tu gosta A revi do DJ Shoi, pode ir pra que ela descontrola Então vem que nóis te bota, vem que nóis te bota Então vem que nóis te bota, te bota, te bota Então vem que nóis te bota, vem que nóis te bota Então vem que nóis te bota, bota, bota